Música Estás aqui do segundo jogo que é Breaking Point Espero que ninguém me mate Não, 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 vota no que? Aquele bot, isso mesmo, aquele bot que vai morrer Ai, não, deixa de ser burro, é você? Ah, verdade não, cara Eu sei quem é Eu vou apontar pra aquele cara Sucumbe imediatamente, é você Pare de brincadeirinha, eu sei que é você Ai, não O que? Ah, kill me, please O bote, why? Vamos matar o bote, ele é Não, shoot me Sucumba Me matou Não Não Por que? Não Não Que 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 Ó Pra quem não sabe como é que faz o coisão, cat Bota assim Bota Cat Aí você bota assim E pronto Vai aparecer o gatinho da zoeira Boa de água Vai matar Meu amigo do céu Morri Parabéns pra Miguel Que morreu com oito anos Não, mano, não fui eu, legal Obrigado, Deus Morri Matou, véi Ah, passa Grigrado Grigrado não matou Que boa Matou Não, não, não Deu bem que não Ufa Não matou Morri 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 Ah, graças a Deus Não me mata Eu não fiz nada pra ninguém Se eu sei matar Foi gente boa Sério, eu odeio o bot Então eu vou matar ele Não me mata Me matou Sempre quando mata alguém Alguém me mata Eu disse O computador não morreu Não venceu A menina A menina Preta Venceu Uou Mão de crédito Tal Deixa eu sair disso Ah, tá É um vulto, meu irmão Que era aquele cara Ah, não Não, velho Meu Deus Não, velho Não me Me escolheu Me escolheu Ai O Beacon de capinha Me escolheu Que alívio Ah, que alívio Morreu Quando eu escolhi Eu vou escolher Essa menina Aqui Ai Que tá do meu lado Eu tenho uma estratégia Que é muito boa Ai Ele não me matou Graças a Deus Bom Tá off Meu irmão Perdeu Me escolheu Ai Ainda bem que não Não me escolhe Faz favor Não me escolhe Por favor Faz favor De não me escolher Obrigado Por não me escolher Obrigado Por não me escolher Ae Não me escolheu Não me escolheu Eu 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 não Eu não Eu não Eu vou ser o último A escolher Legal Luta Os dois São bem Improv Noo Aquele Ele é mais O Escolhe Não Ah Delívio Nossa Não 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 dá Desculpa Cara Eu morri Eu morri Morreu Puxa a cabecinha Gostava tanto De tu Gente boa Tu Será Tão gente boa Mano Mano Cabecinha Vai Tão Tão Confiando Tu Ainda morreu Cabecinha Puxa a cabecinha Puxa a cabecinha Custou um sinal Não 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 Os dois Estão off Vão morrer Os dois Estão off Mano Vão Morrer Não Me escolha Cadê O Não tem Bote Escolha A menina Aí Não Levantai Agora só Tá indo Na partida Mimimi A menina Mimimi Mimimi É uma música Mimimi Morreu É o Torneu Que O Desse Cara Isso É Muito Pro Véi É o O O Pulante Se Lá Que Ela Não Me Escolha Não Me Escolha Por favor Quero Ficar Na final Escafodal Tá Escolha Essa menina Aqui Porque ela Não Para A gente Boa Não Morreu Ah Meu Deus Do céu Ainda Bem Mano Se o Cabecinha Preto Morrer Ah Tá O Cabecinha Preto É Bem Gente Boa Véi Esse Bacon Parece Bem Ruim Viu Não Escolhi Ele Na Meia Hora Esse Bacon Levantou Morreu Levantou Morreu Assim É Assim A vida Levantou Morreu Não Faz Sair Na Vida De Vocês Não Você Levanta Você Continua Tá Olha Morreu Me Ajude Me Ajude Gente Não Não Me Voltem Nu Não Fui Eu Se Algum De Vocês Me Voltar Eu Fui Pra Alguém Não Porem Boa Foi Na Sorte Aquele Não Me Me Ajude Gente Aí Obrigado Ah Computador Versus Eu Computador Sério Dia De Morte Eu Vou Vencer Pelo menos Uma Aqui Ah Tô Sem Pachante Vamos Para O Último Jogo Né Gente Espero Que Vocês Gostem No Último Tchau